A Sapor tem essa joint venture, essa parceria com o premiado Alex Atala. Eu quero saber primeiro do set de gastronomia. Qual a atuação? Olha, o set de gastronomia atua em várias coisas. A gente já fez o Lollapalooza, a gente agora acabou de fazer o The Town, que foi um sucesso. Foi um sucesso com uma praça, gente, uma praça de alimentação, de comidinhas. Exatamente. Então a gente trouxe os bairros de São Paulo e caracterizou os bairros de São Paulo. Então, por exemplo, fez o sanduíche de mortadela do Mercadão. A gente fez a Ligô com o picadinho dele nos jardins. A gente fez a pizza da Moca. Enfim, a gente caracterizou cada bairro com uma gastronomia. E foi muito legal, tudo assinado pela Atala. E foi um sucesso. Eu li que foi um sucesso. Mas a gente vem também com... O que acontece? A gente consegue aliar o nome, a Atala, com a nossa experiência. Com a logística, com tudo. Sim, porque a gente fez as Olimpíadas. A gente fez a Copa do Mundo nos 12 estádios. Quantas refeições se serviram nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas a gente ficou a fazer 70 mil refeições. Gente. Por dia. Não, e o interessante é saber que ali, no mínimo 4 anos se preparando pra aquele evento. Se o camarada come alguma coisa errada... Ferrou. Ferrou. Imagina. Então o que a gente tinha? Eu lembro que na época a gente tinha 20 pessoas, só pra trocar as plaquinhas, porque a cada produto que você mostrava, tinha que botar os alergênicos, as condições todas, pro cara saber o que aquilo podia comer. Entendi. E a característica dos atletas era a seguinte, enquanto não... Enquanto estavam se preparando, tudo certo. Depois que se prepararam, comiam de tudo. Comiam de tudo, né? São todos jovens, né? Jovens e com aquela fome, né? Você não tem noção, a gente fez decorações de banana, os caras levavam os cachos inteiros de banana pros apartamentos e coisa assim. Então assim, a gente teve todo... Mas tinha adoc, tinha salmão defumado, eram produtos de alta gastronomia. E com sabores locais. A gente tinha que fazer comida pras pessoas com sabor local. Comida caché, comida halal. De halal tinha duas mil... Isso que eu ia te falar, tem toda essa... A caché era a gente que eu trouxe da... A caché era, acho que o povo entende um pouco mais aqui no Brasil já. Isso, então a gente trouxe, porque era pouco. Vocês já devem saber fazer. Aliás, o Sapore faz comida caché, porque eu já pedi vários cardápios. Agora, quando a gente vai pro halal, aí eram quase duas mil pessoas, a gente tinha que fazer. Então a gente tinha uma cozinha especial. Porque tem que ser tudo separado. Tem que ser tudo separado. E eu digo assim, não vai sair. Eu achei que não ia sair a comida árabe, né? Porque eu digo, não, halal não vai sair. Porque a caché é muito específica também. Porque nada, foi a terceira culinária que mais saía. Porque é lindo. São todos legumes flambados, é tudo muito bem feito. Então a primeira que saí era brasileira, porque era... Primeiro que tava no início do restaurante, e era muito grelhados com legumes, umas coisas... Favorecendo a nossa culinária, né? Coisa fresca, coisa... Então era, a primeira era essa. Depois vinham as pizzas e massas. Tinha pizza. Pizza integral, pizza com glúten, pizza sem glúten, pizza... De tudo que você possa imaginar. De tudo que você pode imaginar. E aí se faziam na hora, pizza, e saía muito, e alguma coisa na diversão, né? Porque pizzaria e pastas, todo mundo pega. E depois vinha a halal. E depois vinha a... 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 A asiática. E depois vinha a europeia. Quantas pessoas trabalharam pra vocês? Nós tínhamos 2.800 pessoas trabalhando pra isso. Entendi. Numa época que o Rio de Janeiro, todo mundo tava empregado. É. Mas foi muito interessante, o que ajudou a ser, no nosso entender, foi a melhor Olimpíada até hoje. Porque sempre... A melhor Olimpíada é a última. É a última. E nós fizemos a última, a última foi o Japão, mas o Japão com a pandemia não brilhou. Não brilhou. Então a gente acabou, até hoje, sendo a melhor... A melhor Olimpíada de todos os tempos. E a gente trouxe tecnologia. Foi um exemplo. Tanto é que isso nos credenciou pra poder fazer... Fazer os grandes eventos. Quem faz umas Olimpíadas faz melhor. De qualquer um, né? Só existe algo mais complexo que a Olimpíada. A guerra. É. Não tem outro evento que tenha mais complexidade. E a gente trouxe isso muito pra dentro da Sapore. Então, por exemplo, eles têm... Você segue todo padrões. Tem padrões pra tudo. Tudo tem regra, tudo tem padrão, tudo tem... Mas deu um problema, você tira os padrões e faz. Do jeito pra resolver o problema na hora. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Então teve, por exemplo, a greve dos caminhões. Quando teve no Brasil. Ah, dos caminhoneiros. Nossa. Teve aquela... Parou o Brasil. Parou. Na nossa empresa, a gente atendeu todos os clientes. Mas porque tinha essa técnica da Olimpíada. A gente deu imediatamente dinheiro pra todas as nossas gerentes. Era pai de gerente, era namorado de gerente, era primo. Todo mundo fez e não faltou em nenhum lugar. Nenhum lugar. Os nossos competidores já tinham hospitais sem comida porque não tinha. Realmente tinha. É, e com essa coisa que vocês têm também no Brasil inteiro, né? Imagina. Nós temos do Rio Grande do Sul a Acre. Acre. Temos restaurantes em todos os estados. Então, assim, essa questão da agilidade, da opção, de você ter respostas rápidas, a gente herdou muito da Olimpíada. Então, realmente, as Olimpíadas, pra nós, foi um grande legado.